Hoje no Novidades do Mercado a gente tem Fran Nui, o doce mais viralizado da internet Ravioli da Live Up E o novo chocolate Kindertron Agora o que a gente quer saber mesmo é o seguinte Será que vale a pena? Vamos nessa! Se você quiser vem correndo pra cá Eu e voz do além vamos experimentar Do outro lado você bate com a mão Samba com o pé, mexe o popozão Vai começar o Novidades do Mercado Vai começar o Novidades do Mercado Ô louco bicho Eu estava ansioso pra poder provar isso aqui Aliás vários baldocinhos marcaram a gente E é difícil achar porque o negócio que viralizou Saiu de todos os lugares E olha que não é barato não Não é barato não Mas eu quero ver se é bom pra vocês saberem Como é que é a mesma coisa na Petisques, entendeu? Que não encontra em muito lugar É caro, mas no final compensa Quer ver? Abre Ah, é o que veio escrito Você mantém congelado Aí antes de consumir você tira uma hora do congelador Que foi o que eu fiz E agora depois de aberto tem que consumir em três dias Olha aqui, ó Parece cofrinho Vai revelando, Deus Olha que bonito É a mesma coisa que aquele, sabe? Tipo um sorvetinho Ah Da que bom Da que bom Tem vários Porque o que que esse aqui é, gente? São framboesas banhadas em chocolate branco e chocolate ao leite São 150 gramas É uma receita da Patagônia Já foi lá? Já O que que tem lá? Tem muito pato, né? O bom aqui tem um aqui que já veio partido pra poder mostrar Gostei, muito obrigado aí a Afra Noir Não é, não é um defeito de fabricação, tá? Não, não É intencional eles deixarem assim Intencional É um cheiro de chocolate bom, olha Deixa eu ver Amiga, pelo amor de Deus O cheiro já veio aqui E lembra mesmo aquele, aquele, esquibon Lembra? Isso, esquibon É esse Pegue um aí Ah, eu tô com medo de comer e não gostar É gostosinho Não, presta atenção no final Que no início vai dando uma Um azedo É, você enche o olho d'água por causa da framboesa Mas no final o chocolate é muito gostoso Aí o chocolate vem e tira aquele amarguinho, sabe? Da framboesa Sabe o que que é engraçado? Que a framboesa não é uma fruta que me conquista Mas é aquilo Você passa pela, pela, pela prova dando glória a Deus Porque você sabe que no final vem a recompensa Que é o chocolate Sabe? Isso, mesmo você não gostando da fruta Você sabe que no final o chocolate é gostoso Não, e tem um negócio que é tipo assim Você é, 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 é Fala que Ah, eu vou comer uma fruta de sobremesa hoje no almoço Né? Mas vem a cara do Felipe Mas assim, por ser mais de 30 reais É, 150 gramas Vem essa quantidade aqui, ó Não, vamos falar que é um luxo, né, cara? É um luxo É um luxo É uma coisa que é muito cara, sabe? Tipo assim, não é uma coisa barata não Inclusive eu já vi que tem marcas brasileiras Que já estão fazendo a sua versão Eu espero encontrar mais barata Porque é gostoso Essa coisa da fruta estar congelada Traz uma, uma coisa de uma sobremesa refrescante Assim Uhum Né? A framboesa parece que ela tá fr... É, ela foi colhida direto do pé? Foi Ela não tá num aspecto, assim, ruim Ou de uma fruta passada É, você tem a sensação de fresca, né? É, exatamente Então por isso eu acho que... É gostoso É gostoso também, gostoso É Não sei se eu compraria de novo Vou esperar aí o pessoal fazer outras versões Falou em fruta colhida do pé Lembra muito minha avó pegando a Romã pra fazer chá Porque ele não parece uma Romãzinha por dentro? Ah, porque ela... É, porque ela tem uns gominhos, né? Igual o da Romã Tem um mazedinho, mas é delícia Próximo! Próximo! Vamos agora pro ravioli Que é um prato da Live Up Ravioli de mussarela de búfala com molho de tomate É um ravioli com recheio de mussarela de búfala E molho de tomate cozidos congelados 300 gramas Live Up que vem nessa onda de comer bem Nunca foi tão fácil, né? Que é essa marca que vem de coisa congelada Mas de uma maneira mais saudável, né? É a vez do alface! Vamos abrir pra gente ver Ó Ó, que bonitinho, cara Já me lembro um espinafre Já me lembro uma coisa gostosa, sabe? E tá cheiroso, né amor? Tá cheiroso Só que assim Eu já confesso que só de olhar assim 300 gramas parece que... Não! Outro dia eu tava comendo marmita aqui A marmita vinha 300 gramas Mas eu não tava reclamando Não! Mas... Não! É só porque fala que vem Ai, vem um negócio mais natural Vem não sei o que Aí ele já fecha logo a cara Não! Eu não sou seu público Mas olha aqui Olha aqui É porque eu achei que só vinha três coisas dessas Quando você vai vendo Tem no profundo do escondido outro Ué, mas quer jogar assim Saber É É verdade Ai, tá agarrado Bonito esse verde, né? Lembra pistache Procura aqui O quê? Procura aqui dentro Tem não? O molho O molho Não O molho é só O molho é a parte? Não, é só esse aqui, amor Gosto de ravioli Porque ele já vem na porçãozinha certinha Pra você comer, né? Porque você não pode dividir o ravioli no meio É igual comida japonesa Pode Você tem que colocar a peça inteira na boca Não Não, é claro que sim, meu amor Onde que isso tá escrito? Ué, na... Livros Vem cá, deixa eu mostrar o meio dele, ó Ó Aqui a mussarela, ó Bonitinho Ah, ele até... Bem recheado É, veio até recheadinho Porque eu achei que ele era mais fino do que aparenta Ele aparenta ser mais fino do que ele é, né? Aparenta, é Ó Mas se a gente julgar uma coisa pela aparência Por exemplo, você tá de boné aí Tô Ninguém sabe que tem um cabelo rosa aí por baixo Não, mas... Entendeu? Mas aí, meu filho Aí que você vê que é o negócio Porque o que que acontece Eu tenho o cabelo Que ele é nevo... Nevo... É amarelo do lado Rosa por cima Eu tampo em cima Eu sou só o amarelo Eu uso os dois Eu sou as duas cores Se eu quiser usar só uma faixa aqui no meio da tela Fica só o rosa Entendeu? Aham Não entendi nada Quando divide ele no meio pra comer Você consegue sentir todo o sabor de toda coisa Exatamente E além disso, rende mais Porque se venceu Um, dois, três, quatro Mas quatro que a gente comeu Vem oito Se você coloca um São oito garfadas Você acabou a sua refeição Não, mas aí a massa Ela é uma coisa que sustenta Não Não, ela não Pelo contrário A massa te encheu Trinta segundos Ela fez E depois você já tá com fome Logo uma hora depois Não, não é não É sim Não é não A massa ela impanzina Mas ela não sustenta Gente, eu gostei Mas assim A gente achou a R$18,50 Que era uma promoção O preço que tava lá Sem ser a promoção Era R$25 R$25 não vale Não Você não vale nada Eu não compraria de novo R$18 Ah, eu compraria pra assim Ah, eu tô querendo comer uma coisa Tem lá congelado Fala que é saudável Fala que É Porque Escutei falar que é Não Não, tá escrito Mas não sabe nem ser fake É, não Não tá falando que é saudável Tá falando comer bem Comer bem, amor É diferente, tá? É, não tá falando que é saudável, né? É É É, então Vai confiando O sabor O sabor Ele é bem presente Bem gostoso Da mussarela de búfala Que vem no meio Você achou? Mas eu achei Eu não achei muito não Eu achei Se bem que a mortadela de búfala Ela não tem uma presença Não Não é uma coisa que você fala assim Caramba Essa é a mussarela de búfala Que eu tô sentindo É, só que aí A questão da falta do molho de tomate Que você falou Realmente faz Ainda mais que vem escrito assim, ó Com molho de tomate Se não tivesse nada aqui Eu falava assim Ah, é só um adicional Ué, mas pode ser Mesmo sabendo que o adicional É o principal Agora, vindo escrito Você espera Que vem Que vem isso aqui Que tá na foto Sabe de nada, inocente Mas aí é igual música, amor Quando vem lá Ludmilla, Fit, não sei quem O Fit Ele é só uma participação Quem é Quem é a protagonista ali É a Ludmilla Se vem escrito aqui Ravioli gigante O protagonista é o Ravioli E o molho de tomate É a mussarela de búfala O molho de tomate É o quê? É o Fit do Fit? É o Fit do Fit Tem que trocar a foto Vamos melhorar isso aí, né, gente? Porque eu sou... Chegou a hora de chocolate da infância, né, amor? Né, na minha infância não tinha isso aí, não Ai, na minha era Kinder Ovo era um real Faz tempo Nossa É, mas um real naquela... Meu Deus, que susto Que isso? A sua dieta da batata caiu no chão Gente, eu pensei que isso aqui tava caindo em cima de mim Ai, amor, nossa Que isso, cara? Você também levou susto Você só depois viu que você tava de frente e você viu primeiro Não, é isso que eu falo Falta infraestrutura, cara Não, não Meu Deus do céu Como é que dá pra trabalhar assim? Daqui a pouco essa primeira cai na minha cara É o seu Alfredo que não segurou É, você que fica segurando isso aqui Duas semanas de cenário, o negócio já tá despencando Parece que eu tô trabalhando na rede de TV Ai, vou colocar de qualquer jeito as suas batatas Nossa Meu Deus Você segura isso aqui direito? O armário colado na parede, ele acha que o armário tava caindo em cima dele Ai, gente Não, mas na hora do susto você só ouve um barulho E aí o que aconteceu? Você olhou pra lá, eu olhei Só que você tava de frente Você logo viu que não era uma coisa grandiosa Eu não, eu olhei E assim, sabe assim de relanço? Você só faz assim Kinder Trunk Kinder Trunk Esse aqui já foi lançado já tem alguns meses, né amor? Alguns anos, né? Não, foi esse ano Foi lançado ano passado Só que a gente ainda não provou Que eles enviaram pra gente, inclusive, tem uns dois, três meses Sim Tava guardado Só tá provando porque enviaram Não, não foi não Deixa eu ver a data de validade Setembro A ideia dele é tipo o sabor do Kinder, mas dentro de uma proposta de wafer, ó Wafer com recheio ao leite e chocolate com pedaços de biscoito Hum, essa aqui me chama, hein? Essa aqui me chama Ah, ele é bonitinho, ó É, parece que é feito de madeira, né? Ah, parece mesmo Ainda mais as rachaduras, assim As rasuras As ranhuras É bem mesmo uma massa de wafer Só que em vez do wafer ser intercalado com outras massas de wafer O recheio é só o recheio Entendeu? Que bom Tipo assim Tipo assim, geralmente quando vem o Mirabel vem Wafer recheio, wafer recheio, wafer recheio, wafer recheio Esse aqui vem Wafer recheio, wafer Em volta Deixa eu só abrir mais aqui pra você fazer a simulação Que eu não entendi muito bem Não Faz só Não, faz só a esquematização Não, eu perdi Eu perdi, desculpa Não, amor Amor, você já entendeu Não, faz A diferença do wafer pra esse daí Por favor, que eu não entendi Amandita É a mesma textura Amandita Não é o mesmo sabor Mas é a mesma textura Também é um wafer Com recheio E um wafer em volta Entendeu? Ah, agora eu entendi Depois dessa massa madeirada que a gente falou Tem um chocolate aqui embaixo, tá vendo? Depois tem essa parte de chocolate branco Que tem os pedacinhos de biscoito Gente, é muito gostoso Então só pra situar É o wafer Em cima Chocolate Chocolate É, ao leite Ao leite Embaixo Chocolate branco E embaixo mais Não, no meio do chocolate branco o biscoito E embaixo mais o wafer Mas o wafer tá assim, né? Você entendeu, tá vendo? Entendi É a melhor maneira de explicar Eu vou pedir uma licença poética Só pra fazer uma comparação Faz Já que a gente falou de Amandita É a mesma textura de Amandita Mas é muito mais saboroso É Tem uma viagem de sabor melhor E eu acho Amandita muito uo Não, eu amo Amandita Eu amo Amandita Eu amo Só que aqui Você percebe que tem A característica dos doces do Kinder Ovo Do Kinder É, porque não pode perder, né? Então assim Você consegue perceber isso Ele é bem docinho, né? É pra time formiguinha mesmo Time doce Mas é bem gostoso Gostei É bem gostoso Eu também gostei É, gente É isso, voz além É isso, né? A gente vai ficando por aqui Um beijo enorme pra você A gente vê no próximo vídeo Beijo, gente Valeu Só pra se vocês ainda não entenderam É uma É um wafer Em cima Para, amor Chocolate Embaixo chocolate branco E finaliza com wafer E o biscoito no meio Tá bom? E o biscoito no meio Tchau, tchau E o biscoito no meio